O pessoal foi na Celesc ali rapidinho, foi bem rápido mesmo, cheguei lá estava vacio, não demorei nem um minuto para ser atendido ali para chamar minha senha. Ah, antes de sair aqui eu queria mostrar, então assim, resumindo a Celesc aí, atendimento muito bom, não tinha fila, o pessoal atendeu muito bem, foi alterar a titularidade, já viram que estava como industrial e já mudaram para residencial, já alteraram, então bem rápido o atendimento ali, bem bom. Essa estrutura aqui, está vendo que tem um pilar aí no meio do rio? Essa aí se não me engano foi a primeira ponte aqui da cidade e eu não sei até quando que derrubaram ela, mas já tem um projeto aprovado aí para fazer uma ponte, não vai ser para veículos né, que tem a ponte de veículos aqui ao lado, ali onde estão passando os carros ali é a saída da ponte. Vai ser uma ponte estalhada né, para o pessoal passar a pé ali, para observar o rio, para ficar com uma parte aí de turismo mesmo né. Tem uma cidade aqui próxima, acho que Timbó tem uma ponte parecida com essa, eu vou ver se eu coloco uma foto aqui, para vocês entenderem da ponte de Timbó e da ponte aí que está com o projeto aprovado, mas eu achei bem interessante. Vamos ver se o pessoal vai parar lá, já parou para o rapaz atravessar até a ambulância e parou para o pedestre atravessar lá. Esse posto aí voou o telhado aí, dei uma ventania esses dias aí, voou o telhado do posto. Aqui o corpo de bombeiros, o ponto de ônibus, está vindo dois ônibus atrás ali, tamara que já leve o pessoal aí. A esquerda aqui é o colégio evangélico que eu comentei. Farmácia tem bastante droga raia aqui e a catarinense. Ó, a esquerda aqui é o colégio evangélico de Araguá. Bem conceituado. Pertinho aqui tem o colégio Alfa. Em frente aqui tem o colégio Marista. Uma coisa que eu senti um pouco, senti falta não, né? Eu acho que poderia ter um pouco mais de condomínio residencial. Igual esses loteamentos aí de Alphaville, sabe? De Araujá, esses condomínios aí de casas. Tem muito pouco aqui, de cabeça assim, eu só lembro de um. Mas é um bairro relativamente afastado. E os lotes também não são tão grandes, se não me engano são 350, 400 metros. Depois eu vou confirmar, eu ponho aqui. Então, se tiver loteador assim para fazer esses condomínios aqui, eu acredito que vai ter muito retorno e vai valorizar ainda mais a cidade, né? E os edifícios residenciais, o que eu vejo assim que dá para melhorar é o pessoal fazer aqueles condomínios clubes, sabe? Que tem bastante lazer, né? Na parte terra. Aqui, eu vou cruzar a linha do trem de novo, ó. Eu vou entrar à esquerda aqui pra você... Ah, não, eu vou reto aqui. Eu vou entrar a esquerda... Não, eu vou reto. Eu vou reto pra vocês verem o colégio aqui. Ah, então eu tomando. Eu acho que faltam esses empreendimentos aí. É o conceito condomínio-clube, né? Tem bastante área de lazer, né? Lazer completo aí no seu térreo, né? E os apartamentos aqui, outra coisa, eu vejo que eles têm as janelas quase todas de vidro. Eu já vi consultora fazer isso aí, falando que é questão ambiental, mas era padrão bem popular. Eu acho que foi mais uma desculpa de trazer mais iluminação ao apartamento do que realmente outra coisa, né? Mais economizar mesmo, né? E fazer um marketing. Porque você tem aquelas persiana que abre total, fecha total, né? E isso aí traz a luminosidade e à noite você pode fechar ali, né? Ou deixar uma frestinha pra circular o ar. Então, é... Eu, se eu fosse comprar, daria preferência pra esse tipo de empreendimento, né? Condomínio-clube, com uma boa qualidade aí de construção, né? Com umas persiana aí que você pode até automatizar elas. É infra, né? Pra ar-condicionado, né? Porque é uma região muito quente e eu vejo que o pessoal, às vezes, não investe nisso aqui. Esse aqui é o calçadão aqui, o finalzinho dele. O comércio aqui tem bastante. Tem concessionárias aí da Toyota, da Chevrolet. Chevrolet, se não me engano, é aqui, ó. Bem esquerdo. À direita é o colégio Marista. E à frente aqui tem o colégio Bom Jesus. Aqui, ó. Bom Jesus, Divina Providência. E tem o Hospital São José. Que é o outro hospital que eu comentei com vocês. Pronto-socorro no hospital. À esquerda é a drogaria catarinense. O banco tem todas as agências aqui. Santa Terra, Itaú, Banco do Brasil. Vamos só dar uns pingos agora. Vamos entrar à esquerda aqui. O centro tem essa parte aí de comércio bem amplo. E à frente aí, que ainda é centro, tem uma parte residencial aí que é bem sossegada mesmo. Aqui é o mercado Copper Fresh. É um mercado muito bom aí, hein? É... Não é dos mais baratos, mas é muito bom fazer compra a partir de verdura, legumes. Tem... É... Sempre tem bastante coisa bem fresquinha. Tem umas saladinhas prontas. De hortali, tem saladinha de fruta pronta também. O açougue dentro do Copper Fresh aí é excelente. Não tem açougue na cidade, gente. Tem esses açougues dentro do mercado. E esse da Copper Fresh. Ele, pra mim, é o melhor aqui da cidade, por enquanto, né? De todos que eu fui, mas já fui em vários aí. E o da Copper Fresh foi assim o que... Eu consigo pegar a carne a ser mais fresca, sabe? O que é mesmo? Em frente aí nós passamos aí um pouco antes Cruzo ali do trem de novo aqui Sai ali pertinho da Cachaçaria Água Doce Por sinal ali é um atendimento muito bom e a comida também Ela não é tão frequentada assim como em outras cidades que eu conheço a Cachaçaria A da rede, mas o atendimento aí e as porções tudo aí São de excelente qualidade Vamos cruzar aqui o calçadão que tem Bastante comércio aí Lojas de imóveis, óticas, celular Tem alguns edifícios residenciais também Aqui ainda é centro Essa aqui é a rua Expedito Antônio Carlos Ferreira Expedidor, não sei Eles colocam a numeração embaixo ali nas placas Rua 61, centro E aí E aí E aí E aí Vamos cruzar aqui a rua Francisco Fischer A gente acabou de passar por ela Vou entrar à direita aqui Os prédios relativamente novos Ó, esse aqui tem a persiana aqui Fiz em sal já tá aqui ó Tem a persiana que eu comentei Esse aqui à direita já não tem Já é vida normal Eu vou entrar aqui no mercado de aça Daqui a pouquinho eu continuo o vídeo aí pra vocês Bem-vindo Pressione o botão ou aproxime seu cartão Por favor, retire o seu título e siga o título Entra aí comigo no mercado Estação Neto coberto Tchau 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 Saindo daquele mercado Tem lotérica aí Tem ótica Tem uma cafeteria Tem lavanderia Tem academia Tem uns banheiros ali bem top Os banheiros bem limpinhos Bem decorados Tem bastante vaga Tem loja de roupa Tem loja de bolsa Tem bastante coisa aí Chaveiro E eles tem um playground aqui ainda Com areia aqui Na esquerda aqui tem um pergolado Com as florezinhas Bem bonito A direita aqui o Itajar Hotel Mas pra ficar em hotel aqui Eu recomendo o Cairós Que é bem onde eu estava estacionado ali Quando eu fui a Celeste Se você botar um pouco do vídeo aí Aquela vaga lá Inclusive que eu estava Eu parei a primeira vez que eu fui no hotel O atendimento é muito bom Os quartos são muito bons Atendimento É bem bonzinho o hotel Logo vai ter a ponte lá também Já é uma atrativa a mais Mas o pessoal que eu conversei aqui De hotel aqui na época O mais atencioso foram eles E os mais novos também Eu vi a avaliação de outros aí Um pouco antigo Tá A garonha aí deu uma amenizada Na temperatura Dura 31 graus agora 3 e 20 da tarde Aqui o finalzinho do calçadão Passamos aqui a pouco Colégio Marista à direita Chegou o Leia à esquerda Mas tem Toyota Tem Honda Tem Tem outras concessionárias Aqui na cidade Mais próximo à VEG Você vê que a ciclovia Tem no centro todo aqui E praticamente todos os bairros Tem ciclovia Essa aqui é a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca Limite a 60 por hora Que é até bem alto Por ser a região central Inclusive na Via Verde lá A qual iniciei o vídeo Também a 60 por hora Também Pelas curvas Pela quantidade de caminhão Que passa ali Também acho bem alto A velocidade Mas são três faixas Tem bastante faixa de pedestre Para do lado do trânsito Vendo semáforos Eu acho relativamente alto Alguns pontos aí Que aumentam um pouco O fluxo das vias E as montanhas também Temos que dar a volta Não tem túnel Além do rio Da ferrovia Tem as montanhas Agora tem a montanha aqui à direita Temos que contornar ela Para ter acesso A outras áreas aqui Entrar a direita Não lembro de ter entrado Sabe nem ideia Essa rua Não é montanha aí E aí E aí E aí Vou entrar direito aqui a rua Amazonas A esquerda aqui é uma policlínica de especialidades da prefeitura A esquerda ali eu vou sem saída Vamos dar de fundo com o morro Proibido entrar na direita E saímos na avenida de novo na Marechal Deodoro da Afonso Aqui praticamente já vai finalizando sim Aqui já inicia o Jaraguá Esquerdo Mas aí vai ficar para um próximo vídeo, tá gente? Vou gravar aí um dia Jaraguá Esquerdo Outro dia eu vou ver se eu gravo é uma amizade Se tiver alguma sugestão aí De bairro ou de informação Que vocês precisam dar um toque aí Escreve no comentário, ajuda bastante E como o pessoal pede sempre aí, né? Curtir aí, se você curtiu o vídeo Se inscrever no canal aí Se gostou das informações Se quiser estar recebendo aí As novidades aí do canal Se inscreve Se você ativar o sininho aí Sempre que postarmos algum vídeo Você vai receber uma notificação aí No seu celular, no seu computador E os comentários ajudam a aparecer para outras pessoas Então se você puder comentar aí O que você gostou do vídeo O que você não gostou Alguma sugestão, alguma dúvida Que você queira tirar aí No vídeo, da cidade Eu estou à disposição aí Um forte abraço a todos Vamos deixar gravando mais uns minutinhos aqui A gente está chegando na Vila Nova Vila Nova E em frente é a Prefeitura Mas vai ficar para outro vídeo, gente Será que fica muito extenso aqui Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos